Tira uma dúvida minha, esse é no livro, no vídeo Paradoxo. Tira uma dúvida minha, vamos usar o exemplo se eu disser Não existem verdades absolutas, mas para considerar isso como verdade ela de certa forma passa a ser uma verdade absoluta, ou não? Como a filosofia lida com isso? Gente, essa pergunta todo professor de filosofia escuta, tá? Então, assim, a gente já está acostumado a ouvir essa pergunta e vamos tentar falar um pouco sobre ela. Quer começar ou começa? Ué, você pode... Vamos lá. O que acontece, né? Você está usando a linguagem para poder fazer essa afirmação. Aí você diz assim, não existem verdades absolutas. Você já está dizendo que o aporte linguístico, ele não está te dando esse direito. Ele não te dá esse acesso às verdades absolutas. Então, pronto. Não tem a sua... Mesmo que você fale assim, mas eu estou afirmando, isso é uma verdade absoluta. Não, não é. Não é. Não é. Não é. Acho que até... Eu diria que linguisticamente, nós não devemos falar assim, Ah, não há verdades absolutas. Acho que linguisticamente a gente pode falar assim, Existem verdades absolutas? Não sei. Não posso opinar. Acho que o certo é isso. Agora penso. Não as presenciei. É. Não as presenciei até hoje, né? Mas é... Mas eu concordo contigo, assim, acaba que vira ali. Você tem um paradoxo. Você chama de paradoxo da linguagem. Porque você está usando a linguagem de uma maneira que ela não tem a propriedade de ser usada. Esse aí o Wittgenstein discute bastante. Uma das grandes questões aí da filosofia é utilizar a linguagem de uma forma inapropriada. De uma forma forçada. Forçar a barra da linguagem. Acho que tanto ele, Nietzsche e Wittgenstein, que concordam muito nesse corpo. A linguagem, ela não tem esse... Ela não teria essa capacidade. Então, agora, se você quer corrigir essa frase, você diria assim, olha... Não sei se existem verdades absolutas. Vou ser mais sincero consigo mesmo. Não sei. Se algum dia alguém me provar, de fato, eu iria crer, né? Eu iria ver elas. Mas até hoje não as encontrei. E, ao mesmo tempo, é uma frase que prova a si mesmo, eu acho. Mesmo que você organize assim, criticamente, não há verdades absolutas. Inclusive, o que eu estou falando. O que acaba provando mais é o que eu acabei de falar. Ou seja, é um paradoxo que dá a volta em si mesmo. Não há verdade absoluta, inclusive, o que eu acabei de falar. Está incluído na ideia de que não há verdades absolutas. É o chamado auto-refutação, né? É o chamado auto-refutação. É o argumento auto-derrotante. Os filósofos analíticos que estudam mais a lógica e a filosofia da linguagem gostam de usar muito esse termo. É o argumento auto-derrotante. Tem muitos deles. Tem igual a... Acho que na obra do Alice, no País das Maravilhas, o Lewis Kellen. O Lewis Kellen era matemático. Dentro da matemática, dentro da matemática e como a lógica, a irmã da matemática ali, existem muitos paradoxos. Até o paradoxo do eu e do Devin. Eu pergunto, né? Ah, quem que é você? Aí você fala assim, ah, eu sou... Ah, mas você já não é mais sua. Você mudou. Então, a sua resposta, ela já não é válida. Sim. Então, você nunca vai conseguir responder quem que você é. Porque você já se modificou. E a linguagem, ela não consegue. A gente não tem uma linguagem para se referir às coisas em movimento, às coisas como elas estão acontecendo. A nossa linguagem conceitual, ela é morta, ela é de passado. A gente sempre se refere, né? O que está acontecendo, a gente nunca consegue se referir. Talvez a poesia, né? A gente migra para a poesia, a gente sai da linguagem conceitual da poesia, a gente consiga falar das coisas em movimento. Se você concorda com o que eu estou dizendo... Concordo, mas eu só contribuir, mas apesar da poesia dar conta disso, mas ela também é meio que fora do tempo, né? Porque se a gente falar em movimento, a gente vai pensar em tempo. E aí a arte poética, eu acho que outras também, dão um jeito de escapar, entendeu? Então, por isso que talvez dão conta de falar sobre isso. Eu estou caçando aqui porque é vergonha minha, mas não me preparando também. Mas tem uma indicação aqui do Lewis Carroll no Lógico do Sentido. Eu já expliquei isso aqui num vídeo. Eu queria deixar a indicação. Está aqui em uma das lives do estudo do livro. Quem não sabe, a gente fez, sei lá, quantas lives? Doze lives sobre esse livro aqui no canal. E em uma deles eu explico um dos paradoxos do Lewis Carroll. Eu ia indicar aqui em qual dos vídeos está, mas eu vou deixar aqui talvez depois na descrição para vocês olharem. Mas olha, é um dos primeiros vídeos lá. Tá bom? Mas é isso mesmo. Acho que... Agora, a pergunta era de quem? Como é que era o nome do... Deixa eu ler aqui. Peraí, eu vou colocar de novo aqui. A pergunta é do Luan. Luan. Ah, Luan, uma indicação se você se interessa por filosofia da linguagem, filosofia da lógica. Acho que bons filósofos, acho que a gente tem pouco material, mas vamos ter mais, né? Acho que o vídeo do Wittgenstein já tem. Mas é Bertrand Russell, Frege, Kurt Godel. Kurt Godel, ele escreve o paradoxo da completude matemática, né? Kurt Godel é um filósofo matemático também. Mas são sempre filósofos que estão nesse flete de matemática, lógica e linguagem. São filósofos bacanas para você dar uma averiguada aí. Legenda Adriana Zanotto